Pô, mano, que mal entendido, cara. Vou tentar ligar o que eu pra ela pra resolver. Putz, mano. Amor, tá me ouvindo? Cê tá me ouvindo? Alô? Amor, sério isso? Que foi, mano? Ó, de verdade, foi o mal entendido no papo. Que foi, mano? Mano, cê ainda fala isso na mão cara de pau pra mim, sério? Foi o mal entendido, deixa eu explicar pra você. Vamos se encontrar? É sério, é sério. Eu preciso só resolver isso com você. Foi o mal entendido, eu tenho provas. Tem provas? De verdade, foi o mal entendido, pô. Tá, eu vou te passar, então, minha localização. E você vem aqui e a gente resolve. Tá, fechou. Tô indo aí. Puxa, mano. Olha lá. Puxa, mano. Puxa. Puxa. Mano, eu acho que eu que eu ia mesmo atender. E aí Se inscreva no canal.